O Cancão vai piar agora, com Carlos Miranda, um dos maiores conhecedores da política de João Cama e da região do Mato Grande, e por que não dizer do Rio Grande do Norte, né? Do Brasil. Houve algumas mudanças, eu sei o direcionamento político para 2020, e vou deixar você à vontade, Carlinhos. Jazão, a razão de eu ter lhe procurado é porque o meu telefone não parou de tocar, por um pequeno desentendimento que eu tinha que declarar. Eu conheço a política dessa cidade, e quem não teve de um lado e já não teve de outro nessa cidade. Nesse momento, eu gostaria de dizer que não voto mais no vereador Flávio Samim, a gente está praticamente rompido politicamente, e dizer que não tem o que falar da vida dele, ele não tem o que falar da minha, trabalhei no rádio com ele, entendeu? Quando lá, sem ele me dar absolutamente nada, sem me dar dinheiro, sem nenhum compromisso de emprego, que eu não tenho emprego em Câmara, não tenho na prefeitura de João Câmara. Nesse momento da vida pública de João Câmara, eu tomei uma posição, sou liderado do prefeito Mandel Bernardo, um grande prefeito. E do nosso líder, Maurício Caetano. Gostaria de dizer isso e afirmar, mas a partir de hoje, eu não voto mais no vereador Flávio Samim, ele siga o caminho dele, eu vou seguir o meu caminho, desejo a ele boa sorte. Eu vou ter um vereador ou uma vereadora, porque tantos pré-candidatos à vereadora mulher tem, e vereador de mandato e pré-candidato dentro do grupo, e dizer que vou votar dentro do grupo, sob o comando do prefeito Mandel e de Maurício Caetano. Realmente, eu gostaria de dizer ao povo de João Câmara, e dizer aqui, e a maior testemunha é o vereador Flávio Samim. Eu não tenho emprego dele dado em Câmara Municipal, que ele tem o direito às assessorias dele. Gostaria de dizer que não voto no vereador Flávio Samim, mas absolutamente nada ele me deu. Ele não me deu dinheiro, ele não me deu emprego, eu não tenho acerto com ele de gabinete, de dinheiro particular por mês com ele, de nada. Apenas eu não quero entrar em detalhes, está entendendo? Desejo tudo de bom. Não posso dizer os detalhes, até porque, se tivesse de dizer, era uma coisa até que podia prejudicar o vereador, e eu não sou um para isso. Bem, encerrando, dizendo que estou com o Manel, estou com o Maurício Caetano, e posso até dizer, na minha lógica política, vai ser um sistema vencedor. Está aí, amigos, o comunicado de Carlos Miranda, que não quis entrar em detalhes sobre o rompimento político com o vereador Flávio Samim. Mas, nos bastidores, nós sabemos o que houve, todos os detalhes. Mas, por uma questão de ética, profissional e companheirismo, nós não vamos falar sobre isso. Mas, caso necessário seja, o Cancão falou que, em outra oportunidade, que espera que não seja necessário. Mas, se caso for necessário, isso vai vir a público. Blog do Jazão, a voz de Mato Grano.